Existem espíritos no mar? No fundo do mar? E como é o resgate espiritual de quem desencarna embaixo d'água, como é o caso dos tripulantes do submarino que estavam indo em direção aos destroços do Titanic, levando então cinco pessoas? Vamos entender essa questão dos espíritos na água e do resgate dos espíritos de quem desencarna nesse ambiente. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, esse vídeo de hoje na verdade ele não estava programado, porém eu estou recebendo muitas perguntas sobre o resgate dos espíritos dessas cinco pessoas que desencarnaram nesse submarino que estava indo em direção aos destroços do Titanic. E recentemente houve também o caso do naufrágio da embarcação na costa da Grécia, onde mais de 300 paquistaneses desencarnaram. Então nós vamos falar aqui hoje, pessoal, de como são realizados esses resgates quando a pessoa desencarna embaixo d'água, desencarna afogada, enfim, desencarna nesses eventos que trazem tanta dor às pessoas. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, antes da gente falar sobre como esses resgates espirituais são realizados, eu queria falar com vocês sobre a existência de espíritos embaixo d'água, no fundo do oceano, por exemplo. Eu sei que é difícil para algumas pessoas assimilarem essa informação de que há espíritos nesses locais, pois algumas pessoas têm dificuldades em assimilar a informação de que há espíritos aqui à nossa volta. Então, o que dirá de espíritos embaixo d'água? Mas, sim, viu pessoal, há espíritos embaixo d'água, no fundo dos oceanos, dos rios, dos lagos, enfim, no ambiente aquático. E esses espíritos podem ser de náufragos, pessoas que desencarnaram embaixo d'água, ou de espíritos que se encontram naturalmente ali. É ali que eles executam as suas tarefas e as suas mais variadas missões. Então, para ilustrar essa presença de espíritos nesses ambientes, eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo muito interessante de uma palestra, um bem curtinha, viu pessoal, cinco minutos, um vídeo do canal Instituto de Sensibilização Consencial, onde é contada uma história que algumas pessoas já conhecem, que é quando o nosso amado Chico Xavier estava caminhando na praia de Copacabana e ele avistou espíritos na água, tá? Depois do vídeo, então, eu volto para a gente falar sobre os resgates embaixo d'água. Ele falou assim para a Suzana, Suzana, que era essa amiga nossa que estava recebendo ele, Suzana, nós agora não temos mais a peça para ir, o que nós vamos fazer? Aí ela falou para ele, Ah, Chico, não sei, vamos dar uma volta em algum lugar, onde é que pode ser? Aí ele falou assim, vamos andar na praia de Copacabana, que eu nunca fui passear no calçadão de Copacabana, aquele da Avenida Atlântica. E eles foram, aí já era tipo nove e meia, dez horas da noite. Eles pegaram o táxi e foram para a Avenida Atlântica, ali perto do Copacabana Palace. E ali aconteceu uma coisa muito bonita, pouca gente conhece essa história. Lá quando eles estavam ali andando na praia, no calçadão e tal e coisa, ele começou a olhar para o mar e começou a ficar muito emocionado, começou a chorar. Aí ele falou para ela, Suzana, já te contei essa história? Ele falou assim, Suzana, você não sabe o que eu estou vendo. Aí ela falou assim, o que é, Chico? A beleza dos espíritos do mar. Eu estou vendo uns espíritos na arrebentação das ondas, mas eles não são espíritos humanos. São espíritos, ele disse assim, eu não sei nem dizer que tipo de espírito é esse, são espíritos do mar. E eles estão olhando para aqui, para nós, que estamos no calçadão, e uma outra pessoa que ainda estava na areia também, eles estão olhando com tanta ternura, mas ninguém está recebendo a vibração deles. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou te contar uma outra coisa. E ficou olhando. Nisso, tinha uma mulher que estava, uma mulher, uma pessoa encarnada que estava ali na areia, andando, e essa mulher que estava ali na areia, parou num determinado momento. Antigamente tinha muito isso que eu vou contar. Hoje em dia eu não vejo mais isso na praia. Eu ando sempre na praia, porque eu moro perto, mas não vejo mais tanto. Aí a moça começou, a mulher encarnada, começou a cavar um buraco na areia, e acendeu uma vela ali. É um ritual, não sei bem se é da Umbanda, ou enfim, mas é como um despacho. E ela acendeu uma vela, fez uma oferenda, supostamente para ir manjar, que é essa oferenda. Ela fez essa oferenda. E ela começou a fazer uma oração, fazendo algum pedido, ou agradecendo alguma coisa, e depois essa mulher foi embora. E quando essa mulher foi embora, aí ele viu esses espíritos do mar vindo, se aproximando da oferenda. Então eles se aproximaram da oferenda, e pegaram como se fosse, entre aspas assim, a vela espiritual, como se fosse, carregando a luz, e foram indo embora para o mar. E conforme eles iam indo andando, era um grupo, eles iam andando, eles iam também olhando como se fosse a vela espiritual, vendo o que ela pediu, ou o que ela agradeceu, e mandando vibrações para essa mulher, para que ou o desejo fosse realizado, ou ela recebesse a benção que ela pediu, a intervenção por alguém. Então ele ficou muito emocionado, porque esses espíritos da natureza, que na doutrina espírita, até tem isso em o livro dos espíritos, fala sobre os gnomos e tal e coisa, ele ficou muito emocionado de ver esse fenômeno ali na praia de Copacabana, porque ele já tinha visto coisas semelhantes a essas, quando ele foi para umas chacras, para umas fazendas do interior, lá mesmo onde ele morava inicialmente era interior, nem pelo leoporto, mas assim na praia ele nunca tinha visto. Ele ficou muito emocionado. e emocionado, porque são formas de espiritualização que às vezes a gente perde a oportunidade. Está ali na praia, não é? Quer dizer, tudo bem, você pega o sol, tudo bem, você está ali com as pessoas que você gosta, você está curtindo, mas também pode ter esse momento de encontros espirituais. ainda que você não veja, ainda que às vezes você nem sinta, mas pode acontecer ali. Isso foi um dos casos que ele viu. Um outro caso que ele viu também, ainda nesse mesmo dia, na praia de Copacabana, você vê que a praia de Copacabana é agitada para todos os lados, né? Ele estava ali, e ele viu um homem assim, olhando para o mar, fazendo uma oração, como se estivesse, assim, emocionado, agradecendo. E nisso, o Chico viu como se fosse, assim, uma caravana de espíritos, um grupo de espíritos, vindo lá do horizonte, na direção do homem. E o homem estava simplesmente olhando para o mar, e esses espíritos vieram, e interessante, coisas espirituais que são difíceis de explicar as evidências, né? Era como se eles estivessem andando sobre as águas, mas eles eram espíritos, né? Então, o espírito pode andar sobre as águas, é mais fácil de aceitar. Então, eles estavam vindo, assim, não é? E eles circundaram o homem, recolheram os pensamentos do homem, e foram embora. Então, ele disse assim, que às vezes, a pessoa, quando entra em contato com a natureza, ela se abre de tal maneira, o Chico, quando foi lá na Avenida Atlântica, ele falou uma coisa para a Suzana, falou assim, Suzana, estou impressionado, porque poucas vezes, olha, eu era o Chico Xavier, né? Poucas vezes a gente se permite simplesmente ficar parado olhando para o mar. E ele, por estar naquela posição, sem preocupação, de que ele era Chico Xavier, de que ele tinha que receber mensagem, de que ele tinha que consolar, só ali olhando para o mar, ele, então, teve essa percepção espiritual, porque ele se permitiu também este encontro com a natureza. Muito interessante, né, pessoal? E esses espíritos que o nosso amado Chico viu, eram os elementais, que são espíritos ligados à natureza, que estão entre o reino animal e o reino ominal na evolução espiritual. Ou seja, são espíritos que deixaram a forma animal e começarão, então, a reencarnar sob a forma humana. E esses espíritos, pessoal, então, estagiam por um tempo nessa condição a evolução de espíritos elementais da natureza. E eles estão em todos os locais, nos ambientes terrestres, nos ambientes aquáticos, e esse é o curso da evolução dos espíritos. nós também já passamos por isso, por esses estágios, e eu vou deixar aqui na descrição desse nosso vídeo, e também no final desse nosso vídeo aqui, um link para um vídeo onde eu falo só sobre os elementais, um vídeo bem bacana com muitas informações sobre esses nossos irmãos espirituais, nessa condição que nós mesmos já passamos também. Bom, pessoal, mas então e os resgates dos espíritos que desencarnam embaixo d'água? É possível? Sim! Claro que é possível! Como nós sabemos, o espírito não precisa mais do oxigênio, então ele consegue ir até o fundo do oceano, por exemplo, com bastante facilidade. Ele faz isso, então, para realizar esses resgates, né? E da mesma forma, pessoal, o espírito que desencarnou nesse ambiente pode ficar lá por um longo período, muitas vezes sem se dar conta de que desencarnou. Mas, primeiramente, sobre os resgates debaixo d'água, eu vou ler aqui para vocês um pequeno trecho do livro Nas Fronteiras da Loucura, enviado pelo mentor espiritual Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo nosso amado Divaldo Franco. Vou fazer a leitura aqui de um pequeno trecho do capítulo 10 intitulado Morrer e Libertar-se onde o mentor nos conta do resgate de jovens que desencarnaram em um acidente de carro, sendo que o carro foi parar no fundo de um rio. E olha só que interessante, pessoal. O doutor Bezerra de Menezes estava envolvido nesse resgate e essa passagem nos mostra como é possível que os espíritos socorristas desçam até o fundo seja de um rio como nesse caso aqui. Bom, pessoal, então vou começar aqui nesse trecho. Não havia tempo, porém, para mais demoradas reflexões. A prece do benfeitor atraíra cooperadores das cercanias que se aproximaram. Na balaustrada aglomeravam-se algumas pessoas conquistadas comentando a ocorrência. O tráfego se interrompera e as buzinas soavam inclementes. A polícia foi informada por transeuntes prestimosos, mas ainda não chegada. Os cooperadores que vieram em auxílio a alguns enviados do posto central que captaram as orações superior eram adestrados em diversos tipos de salvamento, inclusive naquele gênero de acidentes. Os que chegaram do posto haviam se munido antes de uma rede especial e apresentaram-se. O mentor convidou-nos à concentração e descemos ao fundo do mangue repleto de resíduos negros, densamente pastosos. Betume e restos dissolventes, húlia, petróleo bruto misturavam-se no solo pestilento do canal onde o veículo mergulhara no qual pereceram asfixiados os moços. Quatro cooperadores distenderam a rede que se fez luminosa à medida que descia suavemente sobre os despojos superando a escuridão compacta. Observei o mentor acercar-se dos corpos alguns deles lacerados com fraturas internas e externas estampando no rosto as marcas dos últimos momentos físicos. Fortemente mantados aos corpos, os espíritos lutavam em desespero frenético em tentativas inúteis de sobrevivência. Morriam e ressuscitavam, remorrendo em contínuos estertores, se gritavam por socorro, experimentavam a água pútrida dominar-lhes as vias respiratórias, desmaiando em angústias alucinantes. O motorista falecera no momento do choque, quando golpeara a cabeça, sofrendo imediata concussão cerebral. A avózinha, que emergira conosco, procurou cooperar no deslinde dos espíritos em aturdimento, auxiliando com imensa ternura os recém-desencarnados, por fim, cuidando carinhosamente do netinho em agonia indescritível. Sob o comando seguro, os lidadores destrinçaram os laços mais vigorosos, enquanto colocavam os espíritos na rede protetora que foi erguida à superfície do mangue, de onde foram transferidos para as padiolas que já os aguardaram. A equipe de salvamento prosseguiu liberando os condutos. Bom, então a gente pôde ver, pessoal, nesse pequeno trecho aqui do livro que os espíritos, alguns espíritos são preparados para esse tipo de resgate no fundo da água, nesse caso aqui do livro, no fundo de um rio. Bom, mas sobre os espíritos no fundo dos oceanos, eu vou fazer aqui mais uma pequena leitura, pessoal, dessa vez do início do livro Agron e os espíritos do mar, onde o médium Ranieri nos relata uma visita que ele fez ao fundo do oceano, claro, ele fez essa visita através de uma projeção astral, ele foi lá em espírito e ele foi guiado então pelo mentor Aglon e também pelo espírito de Júlio Verne, o famoso escritor francês. Esse livro, pessoal, ele é incrível, pois nos mostra várias formas de espíritos, de consciências que vivem nas profundezas dos oceanos, espíritos elementais, mas eu vou ler aqui para vocês o trecho onde eles encontram uma embarcação naufragada e os espíritos que ainda permaneciam nela sem se dar conta de que haviam desencarnado. Vejam só que interessante, pessoal. Bom, pessoal, então aqui está o livro, parte do livro Agron e os espíritos do mar, ditado pelo espírito Júlio Werner sob orientação do espírito André Luiz, com tradução espiritual do médium Ranieri, que foi amigo do nosso amado Chico Xavier. Vou começar aqui essa leitura de um pedacinho do livro só para a gente entender essa questão dos espíritos no fundo do mar. Mergulho às profundezas. O oceano se estendia à minha visão na sua imensidade. Contemplei a extensão que ainda me parecia infinita e as ondas às vezes atingiam alturas espantosas. Vamos, convidou-me Aglom. Seguiu, deslizamos sobre a água e repentinamente como duas gaivotas mergulhamos. Nossa vibração mais leve levou-nos quase que instantaneamente às profundezas e notei que, de repente, tudo se tornara sereno e calmo. A distância pareceu-me divisar uma enorme sombra de um navio encalhado. Aproximamos-nos e, de fato, era um brigue antigo, holandês ou quem sabe inglês, lembrando a pirataria. Aggron falou, não se assuste, encontraremos criaturas aí. No fundo do mar? Sim, no fundo do mar. Algumas continuam ativas, outras não. Admirei-me, há muita gente na terra que não sabe disso. Aqui também, e riu. Lembrei-me que eu também não sabia. Só agora estava tomando conhecimento, apesar de ter atravessado há tempos um mar de gelatina. Princípio espiritual. Entramos e vimos alguns espíritos por ali. O cozinheiro do navio continuava cozinhando e alguns marinheiros lavavam o barco. O capitão parecia ser o capitão, um tipo de pirata, dava ordens. Aggron falou, creio que não sabem que já morreram e que agora são apenas espíritos. Surpreendi-me, percebendo meu assombro, Aggron esclareceu, meu filho, a vida existe em toda parte, no céu, na terra, no ar e no mar. Apenas o ambiente em que vivem varia de densidade e estrutura. Um é a terra, outro é a água, outro é o ar e assim por diante. Deus, em sua infinita bondade e em sua suprema inteligência, faz os habitantes dessas regiões ou ambientes de conformidade com essas estruturas. Nem todos os seres existentes no universo respiram oxigênio como na terra. A máquina que conduz o princípio espiritual não é igual em toda parte e a inteligência não se situa também na mesma posição em que fica no corpo humano. O castelo da mente mantém-se na máquina humana, mas a sensibilidade, a visão, até a humanidade, através de alguns pesquisadores e estudiosos como Segur e De Rochas e outros, já verificaram que pode, em condições especiais, se manifestar por outras partes do organismo físico, nuca, garganta, peito, na parte inferior onde se situa o plexo solar. Na realidade, sabemos aqui, em nosso plano, que todos os plexos podem servir como órgãos da visão. Quedei-me ouvindo a exposição do espírito. Meus olhos, no entanto, contemplavam a massa de água marítima que irradiava luz de todas as cores em trilhões de partículas. Para minha visão, agora ampliada por Aglom, a água não se parecia em nada com a água vista na superfície. Admirado, perguntei, por que o homem não vê lá em cima a água assim, multicor, como nós vemos? É apenas uma questão de frequência de vibração dos olhos que possua. Lá, como aqui, a natureza é a mesma. Apenas o homem não tem condições de ver. Quando ele evoluir, verá. Isso também poderá acontecer com a permissão das forças espirituais superiores ou de Deus, se achar melhor assim com a descoberta de novos instrumentos mais poderosos que o microscópio e o telescópio, o que já está acontecendo como marco inicial. Mergulhado naquele oceano multicolorido, parecia-me estar naquela mata coberta de vagalumes sob o céu estrelado que nos descreve o artista no livro Canaã. Bom, pessoal, então a gente vê que existem níveis de consciências espirituais também no fundo dos oceanos, dos lagos, dos rios, pois os espíritos, como nós sabemos, estão em todos os lugares. E é óbvio que quando alguém desencarna embaixo d'água, seu espírito também é resgatado, pois Deus nosso mestre Jesus e a espiritualidade não se esquecem de ninguém. Ninguém é deixado para trás. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! tchau! Tchau.